A Mazda voltará a produzir motores rotativos em massa, olha que notícia bacana. O motor rotativo sempre foi o cartão de visitas da Mazda, o motivo de maior diferenciação da marca ali no mercado. E agora ela voltará a produzir esse motor em massa. E eu digo em massa, pois ainda que o último carro com motor rotativo da marca tenha saído em 2012, o RX-8, o motor nunca deixou de ser produzido para peças de reposição. E aliás, a produção desse motor é quase uma obra de arte, feita por engenheiros com mais de 30 anos de fábrica, num processo em máquinas muito antigas ainda, originais dos primeiros motores produzidos pela Mazda, porém muito bem cuidadas. Uma dedicação total ao processo que só poderia ser feita por pessoas que respeitam muito a engenharia. O motor rotativo Ankel é aquele tipo de assunto no meio automotivo que é igual discutir política. Nunca há consenso. Alguns o acham revolucionário por ser leve, compacto e utilizar menos peças móveis, e outros pensam que ele é beberrão, tomador de óleo, com uma manutenção complexa e que tem uma vida útil não muito longa. O fato é que desde 1957, quando foi apresentada a versão definitiva do motor rotativo, diversas empresas apostaram na ideia de ter um, como a Mazda, Peugeot, DKW e até a Mercedes-Benz. Mas dentre todas, apenas a Mazda optou por utilizar em seus veículos. E por isso, a Mazda transformou isso em uma espécie de cartão de visitas, né? Falou em Mazda, você lembra de motor Ankel. E eles produziram muitos, cerca de 2 milhões de motores. O primeiro carro a recebê-lo foi o Mazda Cosmo Sport 110S em 1967. E há exatos 11 anos atrás, em junho de 2012, saiu o último Mazda com motor rotativo, o RX-8 Spirit Air. Assim, se encerrava o ciclo de motores Ankel. Conforme eu disse no início do vídeo, a planta de produção foi mantida, porém bem reduzida para a produção de peças de reposição. E agora, 11 anos depois, a Mazda irá voltar a produzi-lo em massa para equipar o MX-30R EV. Mas calma, eu sei que você adora um motor tomador de óleo, mas antes que você vá reservar o seu Mazda rotativo, eu lamento informar que ele será basicamente um gerador para um carro híbrido, mas olha que sacada interessantíssima que a Mazda teve. Lembram quando eu disse que o motor rotativo é mais compacto e leve que o motor a pistão? Isso tornou ele ideal para encaixar no cofre do motor e criar um carro híbrido que acaba com os problemas de autonomia de um modelo que seja somente elétrico. A Mazda já tinha o MX-30, um carro elétrico a baterias, normal. Nesse modelo MX-30R EV, é basicamente adicionado um motor rotativo Ankel no cofre do motor que serve como um gerador de energia. Ele não tem contato com as rodas, ele queima combustível para gerar energia para os motores elétricos. Sendo assim, a autonomia do carro é aumentada consideravelmente. O motor rotativo produz, nesse caso, 75 cavalos, enquanto o elétrico produz 170. Não tem qualquer diferença no desempenho do carro quando ele está operando pelas baterias ou quando o motor rotativo é acionado para gerar energia. As baterias têm uma autonomia de 85 quilômetros, o que é ideal para a pessoa usar o carro durante a semana para ir para o trabalho, por exemplo, nas atividades do dia a dia, quando ela pode recarregar o carro quando chega em casa à noite. Já nos finais de semana, quando ela vai viajar, basta ela encher o tanque do carro com 50 litros de combustível e viajar tranquilo, pois assim que os 85 quilômetros de autonomia das baterias acabam, o motor Ankel entra em operação para gerar energia, dando uma autonomia combinada de 630 quilômetros para esse veículo. A Mazda realmente não desiste do motor rotativo e com certeza ele casou muito bem com essa ideia. Coube bem no cofre do motor e dará a esse veículo a grande vantagem de ter muito mais autonomia. Se você ama carros e motores, junte-se a nós se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.